Tanto tempo atrás havia um mar aqui Havia uma cidade que eu não esqueci Não há mais Há gente e prédios demais Não há mais Nada que eu mais amei Peixes na lagoa, flores no jardim E a branca imensidão do areal sem fim E ele ali criando mais uma canção Era assim, sol e panela e jovem Hoje é de novo verão Na cidade mulher E a luz da manhã me faz reviver Ao lembrar como era bom Há luzes acendendo para a beira-mar O sol se escondendo uma canção no ar Nós ali, alegres e jovens demais Sem saber como era doce viver O sol se escondendo para a beira-mar Hoje é de novo verão Nós ali, alegres e jovens demais Sem saber como era doce viver 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 Obrigado.